Entre os CDs Eu tô feliz, eu gosto muito Já tá amanhecendo no pique de vagabundo Eu tô feliz, eu gosto muito Já tá amanhecendo no pique de vagabundo Só mentira de puto Entre os CDs, o moral de Salvador, Bahia Só mentira de puto Só mentira de puto Só viola, só viola, só viola Coruja gravação Já voa sem gravações Uma dancinha Eu gosto muito É muito adulto Eu gosto muito É muito adulto Eu gosto no rosto Nossa não roça Ela roça? Eu roço no rosto Roço? Nossa não roça 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 Eu gosto no rosto 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 Só tu solinho, crioulo Solinho, cri cri, solinho É o bloquinho da Zília, bebê Mais um gacuzinho Só mantém, só mantém Pega o pique Sabe o que ela quer? Pau 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 Pau Sabe Leila Toma Pau Toma pau Leila Toma pau Toma pau Toma pau Toma pau Tomaauto Toma, 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 toma Vai, toma pau, vai Vai, toma pau, vai Toma pau Solinho, solinho, de bicho, de bicho Eu tô fumadão, ela fuma dona Eu vou te comer doidão, ela vai fuder doidona Tantarada que é peru, polit da moral Quatro e vinte, ela fuma, ela é forte Quatro e meia, ela senta no pau Deixa ela vir que é sucesso Vai piranha fazendo sexo Deixa ela vir que é sucesso Vai novinha fazendo sexo RIMKA DE QUATRO QUE LÁ VÁI 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 SEXO Fica de quatro que lá vai sexo Fica de quatro que lá vai sexo Fica de quatro que lá vai sexo Viola, viola Satanada que é peru Polite da moral Satanada que é peru Polite da moral Quatro e vinte ela fuma da forte Quatro e meia ela senta no pau Deixa ela vir que é sucesso Vai piranha fazendo sexo Deixa ela vir que é sucesso Vai novinha fazendo sexo Fica de quatro que lá vai sexo Sexo, lá vai Segura que lá vai Sexo, sexo, sexo Fica de quatro que lá vai sexo Fica de quatro que lá vai sexo Vai, vai, vai Sexo, sexo Fica de quatro que lá vai Sexo, sexo Viola, viola Indre OCDs, o moral de Salvador Bahia O Ode Produções, só mantém Respeita É o gato, você é do pagode Invocação da putaria, hoje ela tá inspirada Os criar vai convocar, só é solteira treinada Quando ela bebe, ela fica loucona, ela invoca uma coisa fora do normal Vai, chuca, na moral, vem, possui meu pau 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 Essa pisa é ela, pole Ela tá com mal Vai, chuca, na moral, vem, possui meu pau Ela não entendeu não, ela não entendeu não Coruja, gravação Acabou as gravações É pra fazer o que com ela, gente? Exaustiça é ela, pole Eu vou fazer essas coisinhas com ela Mas na cama, na cama, na cama Vai, chuca, na moral, vem, possui meu pau 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 Vai, chuca, na moral E aí, coruja Laga de bicho Coruja, gravação Sua de piroca, toma Língua dona X, toma Sua de piroca, toma Pega a fita, pega a fita, pega a fita Só pegar uma novinha tem que descer a preliminar Pra pegar uma novinha tem que descer a preliminar O pole vai te pegar O Vitor vai te pegar O VM vai te pegar O 01 vai na sequência Vai, trava Vai, senta Vai, trava Vai, senta Vai, trava, senta, 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 senta Achado de perdido, bebê É na ilha, é na ilha, é na ilha Toma pente, tira o pente, mata o pente Toma pente, toma pente Toma, 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 toma Toma, pente, toma, toma Toma, pente, toma, toma E o tomo, tomo Endreucidez Endreucidez, o moral de Salvador Bahia Sali, o sali, ó Coruja, gravação Cavuas e gravações Ai, pole Cê sabe que eu sou porra louca Ai, pole Me bate e me fode Ai, pole Quero sentar no seu peru Vai, soca Vai, soca no meu bumbum Vai, soca Vai, soca no meu bumbum Vai, soca Vai, soca no meu bumbum Vai, soca Eu soco no seu bumbum Eu soco Eu soco no seu bumbum Vai, soca Vai, soca no meu bumbum Vai, soca Sali, o sali, ó Tá se achando demais Mas em quatro parede eu sei que tu grita Polo é malvadão, até na cabeça ele pisa Fala pra suas amiguinha, fala quem é que te cita Não quis contar pra ninguém que o Polo comeu a sua periquita Ai caralho, ai caralho Vou te socar com o Penisvaldo 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 Você conhece ele? Vou te socar com o Penisvaldo Vou te socar com o Penisvaldo Vou te socar com o Penisvaldo Vou te socar Eu vou te socar Esquece! Ritmado, Polo!